Hoje a gente vai passear por uma das cidades mais antigas da Inglaterra. A gente vai conhecer a cidade romana de St. Albans, vamos mostrar os principais pontos turísticos da cidade e vamos explorar a sua imponente catedral. O meu nome é Renan e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no meu canal. Música E a cidade de St. Albans foi inaugurada no ano de 43 d.C. pelos romanos. E ela se tornou a segunda maior cidade do Império Romano aqui na Inglaterra depois de Londres. Para visitar St. Albans você tem que pegar o trem na estação de St. Bunkers e a viagem é super rápida, apenas 30 minutos. E o bilhete custou 14 libras. Então é uma viagem tão rápida de Londres que vale sempre a pena passar aqui para poder visitar a cidade. Música 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 A gente está aqui agora na igreja de St. Peter que foi fundada no ano de 948. É uma igreja muito bonita. A gente vai dar uma volta aqui pelo jardim da igreja. Vamos mostrar ela. E se estiver aberto a gente vai entrar para poder mostrar por dentro também. Eu vi algumas fotos na internet e por dentro parece ser muito bonito. Então fica aí que a gente já vai mostrar essa igreja para vocês. Música 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 A gente está aqui numa ruazinha muito bonita aqui no centro de St. Albans. É uma rua histórica com um monte de construções medievais. O nome da rua é French Row. A gente vai tomar um cappuccino aqui porque está um pouquinho frio. No pleno verão a gente está usando casaco. Então a gente vai tomar um cappuccino para aquecer um pouquinho. E depois vamos continuar visitando a cidade e mostrando ela para vocês. Música Música Bom gente, a gente está aqui em frente à Clock Tower, a torre do relógio aqui de St. Albans. A gente vai subir lá em cima para ter uma vista de toda a cidade. Vamos filmar de lá. A entrada custa 2 livros. É super baratinho. Eu acho que vale super a pena. Música Música Nossa, para chegar aqui em cima é bem complicado porque a escada é bem apertada, mas valeu a pena. A vista é muito bonita. Aqui atrás a gente consegue ver a Catedral de St. Albans e você consegue ver a cidade inteira daqui de cima. É muito legal subir aqui. Música 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 Bom gente, chegamos aqui na principal atração de St. Albans. A gente está em frente à Catedral de St. Albans, que foi construída no ano de 793. As pedras usadas para construírem essa catedral foram retiradas da antiga muralha romana que circundava a cidade. A entrada na catedral é gratuita, você não paga nada para entrar. Então a gente vai dar uma entrada, vamos dar uma olhada, filmar tudo e mostrar para vocês. Música 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 Bom gente, estamos andando agora aqui no parque de St. Albans, nesse parque tem aqui vestígios arqueológicos de construções romanas. A gente vai mostrar para vocês partes da antiga muralha romana de St. Albans, que está bem aqui em frente a gente. E depois a gente vai mostrar para vocês o museu onde tem azulejos romanos em exposição. Música Bom gente, estamos aqui no Verulam e um parque aqui em St. Albans e aqui atrás de mim vocês podem ver parte da muralha romana que circundava a cidade. Essa muralha aqui tem quase dois mil anos de idade. St. Albans, como muitas outras cidades romanas, era toda murada à volta de forma a proteger a cidade. Com o passar dos anos, o uso de muralhas caiu em desuso, então as pessoas aproveitavam as pedras da muralha para construírem outras coisas na cidade. A catedral de St. Albans foi toda construída com pedras tiradas da muralha romana. Música Música O museu que abriga artefatos arqueológicos que foram encontrados aqui na região de St. Albans, artefatos romanos. Infelizmente o museu hoje está fechado, já é domingo, ele só é aberto de segunda a sábado. Porém, se vocês quiserem visitar o museu quando vierem aqui em St. Albans, o bilhete custa 8 libras, não é a gratuita entrada. Música Bom gente, essa foi a cidade de St. Albans. E aí, gostaram do vídeo? Acharam uma dica legal para fazer um bate-volta desde Londres? Se sim, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, partilhem com seus amigos e família e me contem aqui nos comentários qual será a sua próxima parada. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Música